. 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 velho eu tô tô ferrado galera tô ferrado e aí eu jogo fora esse deck e refeitando lobo alfa de 11 anos e ainda dá aula de arena se senhor tá na descrição zinho aqui do canal acho que tem as informações certinha caso se queira você tem interesse E aí o pesadelo na arena quer dizer que ele não tem enreno E aí E aí E aí Todo mundo sendo escamado. Bom, isso é esquisito, mas é necessário. Eu tenho que fazer essa Orn, porque se fosse te dar do espelho, eu ia querer me dar um tiro, mas tudo bem, é mesmo a volta, não é tão ruim. Vai ser muito ruim se ele tiver um reino agora também. Eu não sei se esse cara tem... esse cara... esse cara talvez tenha cartas duplicadas, né? Tô contando que seja um Highlander, sei lá por quê. Mas tô contando. Oh, meu Deus. Incrivelmente bom pra ele. Cuidado, sapinho. É lógico que é Highlander, né? O cara usa... A... Vamos usar o mestre das areias. Olha esse sapo, como vai, galera? Esse sapo é meu fim, galera. E aí, o que eu faço? Coloca essa maçã na sua... Cadê? Fudeu! O sapo é vingativo e é cruel do mal! Meu Deus do céu. Não morro para a semana. Nosso lar, novas tumbas! Não morro para a semana. Perfeição É esquisito isso, mas eu acho que é melhor matar o sapo mesmo Esse sapo vai ter a destruição do meu deck Minhas cobras! Você podia fazer um vídeo falando de quais deveriam ser os requisitos para se cumprir E as premiações para que as quests fossem mais competitivas Não, é bem difícil isso aí, velho É uma questão bem complicada isso Eu não sei dizer não Eu sei quais são as falhas da quest Mas se fazer uma quest equilibrada é difícil De verdade É bem complicado Porque você tem que pensar muito Porque a construção do deck é fundamental Então mesmo que você tente testar Aquilo que você acha o melhor deck possível Talvez não vai ser o seu deck o melhor possível Ok Incrível Incrível, de fato Grande raro Grande garotão Bem jogando Bem jogando Que coisa que você percebeu? Que coisa que você sentiu? Sete, vinte e um, quatro Olá Ok Será que eu mandei um bem jogado pra ele E aí vai ficar no B Isso é sério? Grotinho desse jeito Mandei um bem jogado Pro cara humilde E o cara vai dar BM Uau Escrotinho desse nível Ele tem 11 anos Verdade Dá pra ganhar ainda galera Só comprar o Toshami Soltem os cães Esquisito Mas bora testar Faz o que? Lançar um feitiço Não sei dizer o que é mais perigoso Mas tem que matar isso Tá Azado É bem engraçado se eu conseguir quem é essa Vai ser bem engraçado Perfeito Ótimo dos medos Tem que fazer uma mesa que eu mate ele próximo turno Isso é uma mesa que mata ele próximo turno Ele acabou de usar uma nevástica 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 Uau Vamos lá Yogi Me dê Me dê Me dê essa Ok Tô vivo ainda Come on Yogi Não faça assim Boa louca Eu me rendo Come on Que Que impossível Esse imponente Não tinha uma forma decente lidar com aquela minha mesa É E se ele Mesmo ele lidando Não sei como Ele ainda As criaturas dele ainda fica vivo Com as criaturas dele ficando vivo Eu só tenho os cães Eu poderia ainda usar Para matar ele depois Entendeu? É igualzinho os danos no restaurante Tenho certeza que é quantidade de nerdstone Eu preciso Perdi aquela matchup Que era pra ter ganho, droga Aquela matchup eu acho que é favorável pra mim Essa eu nunca perdi, mano Se eu perder contra essa daqui, velho Quer dizer que essa versão nova do deck é Um estrume Um estrume, Rosângela Quanto isso vale pra você? Tô pensando em humilde Acho que é bobagem Perdeu pra um ladino ontem na stream Não, mas você não entendeu Eu falei esse ladino Esse tipo de ladino Ladino tempo eu tomo surra com esse deck Surra Eu nunca ganhei de um ladino tempo Acho que eu ganhei uma vez com esse deck Contra ladino tempo Esse deck Eu acho que eu nunca perdi Não tenho certeza Posso estar enganado Mas eu tenho uma winrate boa Contra ele Tamo ver Uau, nada Tanta ganância, Batman Vou queimar carta Também me foda-se Não queria queimar carta Mas eu acho que eu quero curvar Acho que é importante eu curvar Quero sair da curva Tanta ganância Minha mão está cheia demais Minha mão está cheia demais Eu queimi a melhor carta possível Vou baixar os dois ursos Eu tomo mil Difícil, mas é possível Engraçado Hum Pacada nele Tchau, valeu pelo resso, meu lindo Muito bom Opa 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 Verdade, roleta Passando uma pergunta cabulosa Eu responderei Responderei Luela Da forma Mais verdadeira Possível Ou então Roleta de novo Bonitinho 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 Desconectou Tem algum deck que você sente falta de jogar no padrão? Pelo Não Está logando no ouro Uau Mas o cara é muito pró Ah, assim se dificulta a minha vida aí com essa proeza toda Quantas cartas eu tenho na mão? Nove Nove cartinhas Tudo bem, né? Tudo certo Posso comprar Não, pera Não Posso não Pera Vou? Posso, né? Onde está nós, ou nós? Nenhuma tumba vai me segurar Nenhuma tumba vai me segurar Já deu carteirada como streamer? Eu amo Onde está você? Onde está eu? Eu sou mega pequeno Não perdi nada O elo Onde está eu? Ele me ajudou Ele está dando sorte na RNG, hein, mano? Por que ele usou duelo? De todas as cartas possíveis Por que caralho ele usou duelo? Mano, eu sou um bosta de streamer, galera Como assim que eu tenho nada de streamer? Até nos eventos da taverna medieval Eu espero normalmente ir na fila Tirando nessa última Que no caso eu fui pago Para estar lá Aí eu tinha que ajudar na organização Estava ajudando na organização Segura firme aí Vai roubar Tchau, 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 tchau Quanto você vai aguentar? Por quanto tempo ele vai aguentar, Rosângela? Essas bombas você pode matar Porque ela continua doendo Olha isso Ah, essa foi a pergunta de verdade O roleta E aí, congratulações Pô, não tem um letal aqui, né? Então vamos fazer assim Para ver se ele desiste Ah, acho que é desnecessário Vamos ver como ele lida com isso Isso é praticamente uma peste Também Ele vai sumir, hein? GG, extra Easy, clap Na grade As trocas não estão sendo certas não Ah, tem mais um dano em área? Cala a boca Ele tem um dano em área E aí, fodindo, Rosângela Quero você Você E você Parece que o C de bem, hein? Como? Como essas trocas foram certas? Meu boço, ó Acho que ele está na mesa, atualmente Boas jogadas Boas jogadas Yeah, ganhamos, galera Fala aí, 100% de win rate Contra essa mostra, hein? Tchau, tchau.